E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 e hoje nós vamos pegar um avião e viajar para o GTA San Andreas. Sim moleque, estão ligados que existem três cidades no GTA San Andreas, San Fierro, Las Venturas e Los Santos. Los Santos é a cidade de GTA 5, certo? Também. E nós vamos viajar agora para San Fierro, mano, que faz referência a São Francisco na vida real, tem a Golden State lá, aquela ponte bem da hora lá que acontecem muitos suicídios. Não sei se vocês sabem, mas muita gente se joga dessa ponte aí. É triste. Bom, bora pegar esse aviãozinho aqui. E o negócio é o seguinte, galera, eu já fui para Las Venturas, tá? Não sei se vocês viram o vídeo, foi até um vídeo recente que eu postei aqui no canal e é muito da hora, mano, a cidade lá, velho, é muito da hora. Las Venturas. Mano, se tivesse um GTA 6 tendo essas três cidades ampliadas, ia ser muito da hora. Ih, caramba, não tem frio não? Ó, vou mostrar para... Ah, mano, eu estou sem o teclado numérico, velho. Eu ia pilotar o avião em primeira pessoa e de mouse e teclado. Mas eu estou sem o teclado numérico, mano. Bom, enfim, eu vou... Estou para gravar um vídeo pilotando o maior avião do mundo em primeira pessoa com o teclado numérico, com o mouse e teclado, sem controle. Vou tentar pousar no aeroporto. O negócio é o seguinte, vamos seguir para lá. Quando estiver sobrevoando lá... San Fierro, nós voltamos. Muito bem, galera. Olha lá, velho. Olha isso aqui, mano. Que louco. É basicamente... É... O mapa... Do GTA Randras. Com os três mapas, certo? San Fierro, Las Venturas... Los Angeles, não. Los Santos. Olha aí, velho. A cidade... Que tamo, viu? A cidade de San Fierro. Onde tem um bondinho, né, mano? Ó, aqui é a ponte. São duas, né? Eu não sei se... Na vida real, as duas pontes, ela... São uma Golden State, né? É a Golden State por quê? Ela... Sendo que ela... É Golden State mesmo o nome? Sei lá, velho. Eu vou deixar de dia. Porque não tem iluminação. Aqui não... Muito bem. Olha aí, velho. Nostalgia. Qual aeroporto? Ah, mas não queria meu teclado numérico para pousar ali, velho. Só dá para colocar para cima e para baixo. Muito bem, galera. Pousamos aqui. Já sabe, né? Caramba. Estou com polícia. Mano, olha as... Velho, eu não vou andar como eu fiz na outra, não, de carro. Vamos andar com essa câmera. Olha isso, mano. Que louco, velho. Estamos em San Fierro, velho. Ó, aqui é a ponte. Essa aqui passa só trem. Certo? Ali é o deserto de Las Venturas, certo? Mano, que top, velho. Aqui, ó, a ponte. E aqui é a cidade. Uma cidade... Tem um bondinho, né? Aqui, ó. Na vida real tem um bondinho. Se eu não me engano, também é a cidade do... O nome daquele jogo lá? Drive? Quem lembra disso aqui? Eu sempre rampava aqui, mano. Tá bugado, hein, seu... Meu irmão. Eu sempre rampava de carro aqui, velho. Ó, vim aqui, rampava, mano. Quando eu jogava o Sanderson. Mano, olha só, galera. Que top, velho. Olha aí a cidade, velho. A parte... Da mata ali. Aqui tá... Tem muitas partes que estão bugadas. Mas quem jogou aí o GTA recentemente deve estar na memória aí alguns pontos, né? Comecei dessa catedral aqui. Acho que é uma igreja, né? Se eu não me engano. Não sei. Tem esses prédios aqui, tradicionais da cidade. Essa área verde, né? E... Faz parte também, ó. As pistas aqui. Ó, essa parte aqui eu não lembro o que é. Eu lembro dessa parte muito bem. Ó que top, mano. Aqui é uma área... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Eu não lembro disso, velho. O que era isso aqui? Eu acho que tá bugado. Acho que faltou coisa aqui. Eu não lembro se é assim. Sinceramente, eu não lembro. Não lembro o que é isso aqui. Apesar que eu nem ia muito em Sanferro, velho. Eu ficava mais em Las Venturas e Los Santos. Quando eu jogava o GTA San Andreas. San Andreas. Ó, aqui as partes das casas. Ó, rosquinha. Donuts. Top, né, mano? Olha os prédios e tal. E aqui, é... A ponte. Olha a ponte, que louco. No GTA, San Andreas, você tinha que ir evoluindo no jogo pra poder entrar nas outras cidades, né? Eram fechadas, né? Tá aí a tradicional ponte que tá faltando um pedaço aqui dela. E aí, a gente ia ou pra Las Venturas. Ou, aí, ó. Turma aqui, ó. Ou a gente ia pra Las Venturas ou a gente ia para... Ó, ali, ó. É... Las Venturas. Ali fica Las Venturas. E aqui é a San Diego, mano. Que louco, que louco, velho. Tem um... O cara, ele fez um esquema que ficava o mapa dela aqui, entendeu? Então, no GTA San Andreas tinha... Além dessa cidade, tinha essas outras duas. Muito top, lógico. Bem menor, né? A Los Santos do SA era bem menor do que a do... Do... Eu lembro que tinha uma missão. Mano, vocês vão lembrar dessa missão. Se eu não me engano, aqui embaixo era um clube. Se eu não me engano, era um clube. Aí você... O cara corria aqui e ia pra ponte. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa missão. Quem fez? Eu tinha que perseguir o cara e matar ele. Se eu não me engano, tinha um clube aqui, ó. Muito legal. E aí, galera? Vocês curtiram? Espero que vocês gostaram. Voamos aqui pra... San Fierro. Como eu disse, eu postei um vídeo de Las Venturas. Se você não viu, dá uma olhada. Tá aí no canal. E é isso aí. Uma cidade épica. Do jogo épico. Beleza? Bom, se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui!